Ó Júlia, voltemos à sua história quando eu, permita-me que eu trate assim, quando eu deixei a conversa antes de irmos para este recadinho, estávamos aqui nos 15 a 16 anos, mas antes, imediatamente antes, houve uma primeira tentativa de pôr termo à sua vida, aos 14 anos. Porquê? Sentia-se assim tão infeliz? A escola onde eu andava ficava a um quilômetro e meio de casa, talvez, e naquela altura nós íamos a pé. Eu e as minhas colegas, e depois eu e algumas colegas minhas eram assim mais crescidinhas, porque eu já era assim muito espigadita, os rapazes andavam ali de volta de nós. E então havia um rapaz, que nunca foi meu namorado, nem nada, mas que ia ter connosco, e ele uma vez disse, olha, vamos ali, vamos conversar, mas fomos só conversar. E eu cheguei a casa, a minha mãe fez um escândalo. Mas como é que ela soube? Porque entre tantas outras, acho que chegaram lá primeiro que eu, que eu fiquei na conversa. E a hora de ter perguntado por si. Pronto. E então a minha mãe fez um escândalo, e eu tive um desgosto tão grande dela estar a acusar-me de coisas que eu não tinha feito. E então tentei pôr-me à vida, sim. Mas era mais uma chamada de atenção, certamente não queria pôr-me à sua vida. Estava mesmo triste. Sim. Sentia-me mesmo triste. E o que é que fez? Tomou comprimidos? Sim. Também. Mas não foi desta para pior? Não. Se bem que eu não sei, no seu caso, sinceramente, eu não sei o que é que é pior, porque a sua vida é um somatório de infortunios, como aliás estamos agora a perceber, e ainda só agora começámos realmente, Júlia, mas que Deus a conserve por muitos anos, com os seus cães, com os seus gatos, e em Malpica do Tejo, que é ali na zona de Castelo Branco, não é? Sim. Mas já lá chegaremos. Aos 16 anos, portanto, começam aqui os namoricos, e conhece aquele que viria a ser o pai do seu filho? Não. Não. Não é esse? Não, eu não tive filhos com ele. Ah, mas é o primeiro. Mas é o homem que a viola? Mas casei com ele, sim. Ah, é o homem que a viola? Sim. É o seu namorado? Eu acho que a minha mãe... Como é que o conheceu? Depois conheci-o, lá está por andar sempre em casa de família, não é? E então a minha mãe despechava-me para a casa de uma prima minha, para o Eiras, e elas iam para os bailaricos, e eu também gostava muito de bailaricos, e então conheci-o nessa altura, nos bailaricos. E ela era da sua idade ou era mais velha? Não era mais velha, 7 anos. Muito mais velha? 7. 7 anos, sim. Eu tinha 16 anos, ele já tinha... E começou aqui o namoro, foi? E aí comecei o namoro, assim. Mas há uma violação? Sim, sim. Entretanto, a minha mãe começou a puxá-lo muito lá para a nossa casa, e depois, não sei se foi... Olha, eu já nem sei, Manuela, depois de ter sabido tanta coisa, se foi combinado entre ele e a minha mãe, eu já nem digo nada. Sei que eu estava a trabalhar nessa lojinha, ao sábado, e vinha para casa. E ele andava lá a pintar uma moradia, lá perto da minha casa, e andava lá a pintar e chamou-me. E eu disse, não, agora vamos almoçar. Disse, eu não queria entrar. Ele disse, ah, não, anda cá que a tua mãe está aqui. E andou, chamou-me... Ele enganou-a. Sim. Chamou-me lá e acabou por me violar. Sim. Mas ele já alguma vez tinha tentado ter relações consigo? E já namoravam há quanto tempo? Há uns meses. Portanto, já namoravam há algum tempo, não é? Sim. E veio-o a casar com este homem? Sim, porque o meu pai, entretanto, ele... Mas o seu pai soube da violação? Sim. Entretanto, eu fui para casa a chorar, não é? E eu... Ah, e depois eu disse que queria acabar o namoro com ele. Sim. E ele disse, se queres acabar o namoro, eu vou contar tudo aos teus pais. Ele ameaçou-a? Sim. E pronto, e os meus pais acabaram de saber e o meu pai obrigou-me a casar. Com o homem que a violou? Sim. É verdade. E amava esse homem? Não. Não, eu ultimamente até já queria era acabar um namoro. E este homem que homem era? Enquanto namorado, era um namorado agradável, simpático, gentil ou não? Não, não, não. Foi horrível. Então, depois de casar, foi horrível. Cheguei a apanhar, depois de casar, e tal, ele deixava-me fechada. E este homem, a partir do momento em que a viola deixa de ser um homem aconselhável, não é? E deixava-me fechada a chave em casa, depois arranjámos uma casa para nós, na abóbora. Só que ele ia trabalhar, eu tinha 17 anos, e ficava fechada a chave em casa. Quanto tempo é que durou esse casamento? Três meses. Pois não durou muito tempo. Não, porque... Como é que os pais encararam, então, a separação? A minha mãe encarou muito bem. Entretanto, a minha mãe já tinha vendido, os meus pais já tinham vendido a casa lá no Sabuco e compraram um apartamento só com uma assoalhada, que era para não ter espaço para mim. Eu fiquei logo ali posta de parte.